O caminhoneiro tem 65 anos de idade e mais de 30 de profissão. Ele diz que nunca tinha passado por essa situação, pois ele foi vítima de um assalto. Ele vinha com este caminhão carregado com milheto de uma fazenda na zona rural de Balsas, pela BR-324, quando a dupla armada entrou na frente do caminhão. Então, abordou o caminhoneiro, um dos elementos assumiu a volante da carreta e seguiu o sentido a Balsas. Fui chegando perto dele, ele me mirando, aí eu parei o caminhão, travei o freio, aí me fizeram passar para a cama, falou passa para a cama aí, passa para a cama aí, deita aí e não é para nós não. Aí começou a perguntar sobre a carga, que era soja ou era milho, eu falei não, é milheto. Mas aí, vai descarregar onde? Eu falei que ia descarregar lá no Capo Verde, que eu vou descarregar lá mesmo. Aí, o que aconteceu? Passou um motoqueiro, não sei se esse motoqueiro deu fé de alguma coisa estranha, e que ele vinha dirigindo e eles não sabem pilotar esses caminhões. Aí, quando estava faltando ali uns dois quilômetros, três quilômetros para chegar ali naquele depósito ali, naquele armazém bem-te-vi, eu só escutei que eles falaram assim, que eu não podia olhar para eles, falou assim, perdemos, perdemos, perdemos. Aí, motora se fala que nós estávamos te ajudando. Aí, a polícia já parou a viatura transar na chave, era quatro policiais de fuzil na mão, e uma metralhadora, não sei o que é, mas aquelas. Aí, a porta do lado direito não abre, desceram os dois para o lado do motorista, e botaram aí, falou desce também, desce, desce, desce. Aí, mandou botar a mão na cabeça, eu não sou bandido, mas tinha o que botar, né, obedeceu. O senhor foi um alívio quando viu a polícia? É, depois que ocorreu tudo certinho, não teve tiro, não teve nada, né, para mim foi um alívio, né. Parece que o meu anjo da guarda é meio forte, aquele moleque da moto aí eu estava arrumando para pular na cama aqui, ele me viu, e aí ele olhou assim, meio de lado assim, eu acho que ele desconfiou de alguma coisa. O senhor ficou com muito medo? Não, eu não sou muito medroso, não. Mas, não é muito agradável, né, uma situação meia chata, né. Intenso, né. É, fica assim, meio, já não sabe o que vai acontecer, né. A PM recebeu uma denúncia de um homem que presenciou a situação. A viatura da equipe do Esquadrão Águia seguiu pela estrada que dá acesso a Ribeiro Gonçalves, e a quatro quilômetros de Balsas avistou o caminhão com os dois homens armados e o caminhoneiro de refém. A dupla foi presa em flagrante com arma e munições e foi entregue na delegacia de Balsas. Os assaltantes presos em flagrante pela polícia militar foram identificados como Hugo Rangel Oliveira de Souza e Welson Dias de Araújo. Houve uma ligação via 190 de uma pessoa que informando que tinha visto dois indivíduos adentrando em um caminhão. De posto da informação, o COPOM 190 deslocou o esquadrão para interceptar. O esquadrão agiu rápido e conseguiu abordar o caminhão na BR sentido Ribeiro Gonçalves. Mais ou menos 11 quilômetros de Balsas. E na abordagem foi feita a prisão de dois indivíduos e uma arma de fogo. Utilizada quando eles, inclusive efetuaram disparos de arma de fogo, quando foi para fazer a abordagem no caminhoneiro. E os indivíduos, justamente com a arma, estão sendo entregues na delegacia de polícia para as medidas que cabem no que requer o caso. De acordo com informações do caminhoneiro, os assaltantes, durante a abordagem, efetuaram dois disparos. Esses rapazes pularam no meio da estrada, já miraram a arma para o meu lado, efetuaram dois tiros ainda de pistola, mas assim, só no rumo da direção, mas meio para cima. A dupla confessou para a polícia que o roubo foi encomendado por um indivíduo que mora no bairro CDI e que o caminhão seria levado para ser descarregado em um galpão no bairro São Félix. A polícia continua investigando o caso para identificar os outros envolvidos.